Alimento de alta qualidade e nutrição balanceada para aves e roedores é com a Reino das Aves. Uma linha completa de produtos feitos com sementes e matérias-primas rigorosamente selecionadas. Fórmulas adequadas a cada espécie para uma melhor qualidade de vida dos animais. Adquira nossos produtos no distribuidor mais perto de você ou compre pelo site reinodasavesonline.com.br Reino das Aves. Amamos o que fazemos e fazemos o melhor. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo jóia, tudo bem, tudo tranquilo? Pessoal, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal Chebeiros e Passarineiros, beleza? Seja você também um coleirista nato, nosso criatório, Rua da Cidade. Breve oferecimento aqui, seta, medicamentos veterinários, homeopatia para aves, a original do Márcio Lobão. Reino das Aves. Injet for. Beleza? Obrigado às parcerias aí oficiais. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, aconteceu o episódio agora pela manhã, eu estava aqui trabalhando, de repente eu vi o papacapinha ali se batendo na gaiola. Começou a se bater um pouco na frente das talas, depois fui para o fundo, dei uma batida, eu peguei e falei, nossa, o que será? Já até fiquei preocupado, já até lembrei da ordem do Márcio Lobão, falei, pô, já vou ligar para o Márcio agora. Homeopatia para aves, Márcio Lobão. Aí, beleza, aí eu peguei, foi, deixa eu ver, né, falei o que eu estava fazendo aqui, já fui lá, peguei a gaiola, coloquei em cima da mesa e fiquei observando, já logo pensei, doença de Newcastle, algum tipo de ataque, algum tipo de parada cardíaca respiratória do bicho, enfim. Aí fiquei observando, porque ele estava cansadinho e tal, eu falei, pô, mas deixa, observei ali um pouco, aí fui me aproximando com a mão e vi que ele não voava, não se assustou com a minha mão, só, percebeu assim e tal, eu peguei de mão, com cautela, cuidado, lembrando, tem que fechar com janelas fechadas, com porta fechada, com vendraça fechada, alemão, mas eu sou bichão, eu crio muito tempo, vai, vai, desce, escapar da tua mão e tu vai e também, então, para evitar acidente, deixa o bicho, as janelas fechadas e as portas. Quando eu fui olhar, é que eu estava com a mão, estava segurando ali com a mão sola até pegar o celular para filmar, então, não peguei, mas o que aconteceu, cara, nunca tinha visto isso comigo, nunca tinha acontecido, a unha do Papa Capim, nesse negócio de se coçar e tal, estava muito curto, muito grande, né, tipo aquela unha lá do, aquele personagem já do caixão, estava muito grande, ela entrou aqui, ó, dentro das pernas e ficou aqui, engarranchadinho aqui, ó, então ele ficou meio que, ele ficou meio, ele ficou totalmente preso aqui, ó, com a patinha aqui, com a unha que grudou na pele ali, né, ficou preso. Aí eu fui, aí eu falei, é, a unha que está presa, aí eu peguei, como se fosse um anzol, tipo um anzolzinho já, aí eu peguei, fui tirando, 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 daí eu vi que era a unha, estava engarranchada ali, engarranchada, enganchada, presa no pescocinho do bicho ali. Então é aquela coisa, se de repente, porventura, pode acontecer de você não estar em casa? Pode. Mas se você estiver na sua casa, se você observar algo de diferente, vá lá olhar, vá lá observar, criação é muita observação, não tem jeito. Eventualmente, ele poderia conseguir sair sozinho? Poderia. mas, às vezes, ele ia ter que se debater muito, ia se cansar muito, é onde ele machuca uma asa na tela da gaiola, agora estou de bolha, é onde ele machuca, se machuca. Então, todo cuidado, toda atenção é pouca, né? E aí, também, aproveitando esse gancho aqui já, lembra, eu ia até filmar aqui o corte de unha, mas não filmei. O corte de unha é primordial. Coleirinha, papacapim, brigodinho, brigodinho, para crescer a unha, nunca vi igual. Alguns indivíduos da espécie crescem a unha muito mais do que outros. Tem coleira que a unha dele vira um anzol, igual estava no papacapim, e não necessariamente tem a ver com a idade. E tem coleira que a unha quase não cresce, fica ali reguladinha. Puleira de lixo ajuda, sim, claro, então, todo cuidado é pouco, beleza? Então, cuidado com a unha de anzol, muito cuidado com a unha de anzol. Ele também pode se prender na tala, e aí ele não consegue sair, ele fica pendurado. Presinho lá pela unha, o corpo para baixo, a asa se batendo e ele preso. A unha de anzol presa na tala, já viu isso também? Todo cuidado é pouco. Unha de anzol, também no ninho. Às vezes o ninho é todo colado, todo seguro, mas se tiver algum buraquinho, ele pode se engarranchar, sim, no ninho. Entendeu? Porque a unha está muito grande, onde ela bater, ela vai engarranchar. Então, já prevenha tudo isso, já faça um check-up na unha anzol, se está anzol, de todos os seus passarinhos aí. Dá uma olhada, de um por um. Faz um check-list. Ah, eu tenho dez gaiolas. Gaiola 1. A unha está de anzol? Tá, vamos cortar. Ok. Gaiola 2. A unha está de anzol? Não, não está. Ok, não está. Faz um relatório mesmo, porque senão dá loucura do dia a dia. Você olha um, não olha outro, olha o outro, não olha um. Tá bom? Então é isso. Queria dar essa dica aqui para vocês nesse depoimento. É, época de reprodução que está se aproximando, também corte de unha das fêmeas e corte de unha dos machos. Às vezes o macho vai passar para galar e se engarrancha, bem na hora que vai galar. Aí o que acontece? A fêmea já se assusta, pega a medo dele, acabou, complica a situação. Beleza? Então deixa eu mostrar para vocês aqui, só mostrar para vocês aqui como é que fica as unhas que eu cortei dele, aproveitei e já cortei. Olha aí, ó. Ó. Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu fazer diferente, peraí. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu cortei um pouquinho da de todas, das dez. Mas as outras duas devem ter voado já. Tem que ter a manha, se não souber, pede a ajuda de um amigo, para não cortar na veia onde sai o sangue ali. Beleza? Tá aí, ó. As unhas de anzol que estavam. Entendeu? Tá ali ele ali, ó. Tá de boa. Graças a Deus, foi só um susto. Tá ali o Papa Capim Boca de Caçapa. Daqui a pouco ele tá cantando, hein? É. Tá ali, ó. Tá de boa. É o Boca de Caçapa. Apareça, rapaz. Tá ali, ó. Beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Seja você também um corenista nato. Se inscreva. Deixa o like aqui no canal. Cheveiros e passarinheiros. Rações sempre. Reino das aves. Linha de plástico. Os bebedouros. Banheiras. Sempre em chat de forma. E medicamento. Homeopatia é original. É homeopatia para aves. Sula, papai. Valeu, galera. Abraço. Fui. Fui. Fui.